Para você que assiste o programa Balanço Geral, o presidente Dutra, Tum Tum, vive um dia histórico e a região também, né? Tomando posse hoje aqui a deputada estadual Daniela Temer. Deputada, feliz com esse momento? Com certeza, muito feliz, carregando aqui no peito muita gratidão. Acredito que hoje o sentimento que me resume, que resume a Daniela, é o sentimento de gratidão. Porque se eu estou aqui hoje representando o povo do Maranhão, é porque as pessoas acreditaram no meu trabalho, acreditaram no meu potencial. Então isso é único, né? Daniela Temer nasceu em presidente Dutra, tem atuação política em Tum Tum, formou família em Tum Tum. Como é que fica esse coração? Fica dividido? Claro, acho que o coração é grande e tem espaço para todo mundo, né? Nasci realmente presidente Dutra, terra na qual eu tenho o maior carinho, tenho o maior amor, tenho o maior apreço. Passei a maior parte dos meus dias, inclusive após ter mudado para Tum Tum, mas continuei trabalhando em presidente Dutra. E presidente Dutra é a terra que eu aprendi a amar junto com o tema, né? Povo também que me acolheu também. E hoje eu quero dizer a todos vocês que eu estou para retribuir todo o carinho recebido pelo povo de Tum Tum, pelos meus amigos de presidente Dutra, por todo o povo do Maranhão. Tem alguma pauta, alguma linha de trabalho, algum projeto em mente para levar tanto para a presidenta Dutra quanto para a Tum Tum? Sim, eu tenho projetos para levar para todo o estado do Maranhão, né? Mas para a região central, obviamente que o coração bate mais forte. E a gente que tem um olhar todo voltado para a saúde, sabemos do momento difícil que a saúde do nosso estado vem passando, a gente já vem trabalhando, já vem trabalhando alguns projetos para apresentar e para defender aqui na Assembleia Legislativa, projetos voltados para a área da saúde, para a área de infraestrutura e para a área do social também. A senhora foi diretora do Socorrão por vários anos, né? Como é que vai ficar agora a sua atuação frente àquele órgão tão importante para a região? Não, o que eu vejo, eu vejo o Socorrão como um filho. Comecei minha vida profissional dentro daquele hospital e eu acredito que muitos investimentos se fazem necessários. Eu que conheço bem a saúde da nossa região por ter passado por esse hospital ao qual atendia a região central inteira do estado. E eu vou estar aqui para brigar, para lutar por investimentos, não só pelo Socorrão de Presidente Dutra, mas por investimentos para a saúde da nossa região. Muito obrigado pela entrevista e boa sorte para a senhora. Obrigada, tá? Eu que agradeço aqui o espaço a mim concedido e aproveitar a oportunidade para mais uma vez agradecer ao povo do Maranhão, aos eleitores do Maranhão, por ter me dado a oportunidade de estar aqui hoje representando e sendo a voz de vocês na Assembleia. Ok, muito obrigado a deputada Daniela Temer e a gente volta aos estúdios. É com você, Paulo André. Obrigado. Obrigado.